Senhor presidente, nos estados brasileiros e nos mais de 5.564 municípios brasileiros há uma expectativa de se votar ideologia de gênero. O que é isso? Dizer às crianças de que homens, meninos e meninas não devem ser tratados assim porque um menino pode ser menino, mas às vezes menina, e uma menina às vezes pode ser menino. É importante dizer que educação é obrigação de pai e mãe, é dever do pai e mãe. Ensino é Estado. O pai e a mãe passam para os seus filhos princípios, valores, disciplina, tradições. Ela é fruto de uma descendência. Ela vem ao longo de uma família. O Estado, a escola, prestará o ensino. Não é possível, senhor presidente, supor que uma criança será educada por professores. Ela tem 20, 30 professores. Os professores lidam com ela a uma hora ou duas. A educação não pode ser feita sem amor. E esse amor é do pai e da mãe. Esse amor é comprovado pelo exemplo, pela renúncia, pelo sacrifício de um pai que sai para trabalhar, que luta a vida inteira, sob chuva, sol, poeira, para que na sua casa tenha o pão. E para a mãe, que com sua doçura e ternura, derrama luzes da sua alma sobre seus filhos. Isso é educação. Escola, primeiro grau, segundo grau, ensino básico, universidade, é informação. É a formação para o trabalho. Como diz aqui, a Constituição é o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, não cabe, não cabe discussões próprias do seio da família para serem tratadas ideologicamente por diversos professores e cada um deles, com suas convicções. Nós não podemos, amanhã ou depois, dizer, por exemplo, que está certo um professor a título, apenas de ilustração que for, dizer para uma criança o seguinte, você é menino ou menina, Joãozinho? Não, eu sou menino. Mamãe disse que eu sou menino. Olha, nós não sabemos. Você tem que experimentar uma relação homossexual para saber se você gosta. Se você gostar, então você não é menino. Você pode ser menina. Isso não é conselho que se dê a uma criança. Pois é, é isso que nós estamos discutindo. Ideologia de gênero. Veja que, nesse debate, nesse microcosmo aqui do plenário do Senado Federal, tanto o senador Ferraz como o senador Cristóvão Buarque manifestam preocupações, como a minha também, da ingerência do Estado em temas que são típicos da educação do pai, da mãe, dos avós, dos tios, do ambiente familiar. Muito obrigado, senhor presidente.